Não sei onde é que ano, eu sei que eu tô aqui. Vemora! Vai soltar! Pela primeira vez em Arroio Grande. E não sei se alguém vai ver no Brasil também. Porque essa topada é diferente pra triquê. Autorizadorita! Soltou a mão! PADAM! FAVORO SEGRA! PADAM! FAVORO SEGRA! PADAM! FAVORO SEGRA! PADAM! FAVORO SEGRA! PADAM! FAVORO SEGRA!